Guarda-me Guarda-me, ó Deus, só em Ti estou seguro Hoje eu sei que o meu futuro está em Tuas mãos Guarda-me, ó Deus, Tu diriges minha vida Estou certo que o Senhor comigo sempre está Tu me cercas com Tua destra e nada pode me abalar Tu me mostras o caminho que leva a vida eterna Nada pode me abalar Eu sei que o Senhor Guarda-me, ó Deus, Tu diriges minha vida Estou certo que o Senhor comigo sempre está Tu me cercas com Tua destra e nada pode me abalar Tu me mostras o caminho que leva a vida eterna Nada pode me abalar Hoje o Senhor comigo está Nada pode me abalar Maior é o meu Senhor Nada pode me abalar Hoje o Senhor comigo está Nada pode me abalar Maior é o meu Senhor Que não se abalam Não se abalam Não se abalam Nada pode me abalar Nada pode me abalar Pois o Senhor comigo está Nada pode me abalar Maior é o meu Senhor Nada pode me abalar Maior é o meu Senhor Oh, 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 oh